Quaresma de São Miguel com a Fundação AES 22º dia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cede o nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demónio. E instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre eles o seu império. E vós, príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino, lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. VIGÉSIMO SEGUNDO DIA Bem-aventurados os puros de coração. Do livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 27. Eu vos retirarei de entre as nações, recolher-vos-ei de todos os países e vos reconduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as manchas e de todos os pecados, dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós purei o meu espírito, fazendo com que sigais as minhas leis e obdeçais e pratiqueis os meus preceitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesta bem-aventurança, somos convidados a contemplar de forma particular Nossa Senhora. Ela é a Mãe do Coração Imaculado, ou seja, o coração verdadeiramente puro, porque é a cheia de graça. A sua vida é toda transparência para a vontade de Deus e, por isso, pode trazer no seu ventre o Filho de Deus. Assim também nós, na medida em que cultivamos a pureza de coração, seremos capazes de ver a Deus. Isto é, seremos capazes, aqui na Terra, de ver as maravilhas que Deus realiza e, no final da vida, participaremos da comunhão gozosa do Paraíso. Por tudo isto, esta bem-aventurança é um convite a manter o coração puro e a combater tudo aquilo que o pode manchar. Quando meditarmos sobre os frutos da ação do Espírito Santo na alma, aprofundaremos a castidade. Mas é este mesmo fruto que encontramos nesta bem-aventurança. A castidade é o respeito pelo amor e pela liberdade, de tal modo que se ama sem nunca prender, mas por pura doação. É um coração assim que devemos pedir. Peçamos a São Miguel que afaste de nós toda a ação imunda do pecado, que quer destruir a capacidade de amar que Deus infundiu no nosso coração. o final da ação imunda do pecado, que quer destruir a capacidade de amar A CIDADE NO BRASIL 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 Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa lançai para longe Receptando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostraste no combate no céu São Miguel Arcanjo, defendemos no combate Para que não pressamos no supremo juízo Amém Amém O nosso auxílio vem do Senhor Que fez o céu e a terra Por intercessão de São Miguel Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém O nosso auxílio vem do Senhor